Hi there English students! Eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Caso você esteja interessado em aulas de inglês por Skype focadas em conversação, a preços acessíveis para todo o Brasil, passe a entrar em contato com a gente e vamos para a nossa dica de inglês de hoje. Hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para a palavra good. Good significa bom. So, let's get started. Repita os termos em inglês. Excellent, decent, great, fantastic, fine, strong, solid, suburb, respectable, favorable, outstanding, exceptional. Very good! Espero que tenham gostado da sua dica de inglês de hoje. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Para quem quiser aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato com a gente. So, see you next video. Keep studying English. Bye bye.